Estamos aqui e voltas para a front-line. Você perdeu, sua luta está terminada. Você está indo, soldado. E não se torne esse diabo. Você dê-lhe uma sorte adequada. Estão preparados para o retornamento. Voltas para a front-line. Você perdeu, sua luta está terminada. Eu vou voltar para a front-line. O que está próximo? Ele está indo até a front-line, vai de frente e vai... Eu vou voltar para a front-line. Você perdeu, sua luta está terminada. É só ele. Eu vou esperar para você. Eu vou trocar eles juntos. Estrela, sua bolca! Estrela, sua ammo. F overwhelmingly tá disponem para você. Eu vou atl dibu man. Já, já. Maravil. Slan, sua equipa. Flã, sua equipe! Ele é o seguinte voz Ele é o seguinte, é o seguinte, ele é o seguinte, ele vem aqui O seguinte, ele vem aqui Ele vem agora Ele vem agora Oh meu Deus, ele tem um o chegando Eu vou fazer o seguinte Bom qual Ele vem aqui, você vira para trás Você lena e o torne o seu atingem Se for no tempo Você se vê, olha o objetivo Eu vou te falar 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 Você ganha esse fight E você volta para a fronte Se você perder, você está terminando Quem chamou para mim? Ninguém 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 chamou Ah, man Shut up Shut up Shut up Shut up Shut up Ah Eu vou te falar Eu vou te falar Ele olhou na pera Er olhou na pera O maior Você está chegando à fronteira, você perdeu, seu lato é terminado. Time para ganhar sua liberdade, soldado. F***! Ele está chegando, ele está dentro da frente. Ele está empurrado, ele está empurrado. Ele está empurrado. F***, f***. F***, f***.